Primeira falta do jogo, ó Enchinhos na bola, parada, risco na grande área O Toquinho, passa aqui, passa perto A bola passou ali por todo mundo na sequência O assistente, só um... Ah, tô bonito no peito, volta a bola aqui, curtiu ainda pra ele Bruno Michel, olhou pra grande área Cruzamento na grande área, corta no alto de cabeça Tem só pra de bola, pegou de primeira Golaço! GOOOOOOOL Do Botafogo Felipe Soltu Abre o placar pro fogão Pra colocar fogo no jogo Pra colocar intensidade na partida Felipe Gol de capitão, hein, de novo O cruzamento perfeito, passa açucarado Tentou desviar Na sobra pegou o capitão de primeira Com a perna à esquerda e mandou fogo Xadá, mas jogou no Bragantino Foi jogar na Rússia, no Ceará No ABC No Fluminense do Piauí E hoje é jogador do Atlético Cearense E olha o Botafogo de novo Cruzamento, ajeitou de primeira Defesa do Carlão Sensacional E olha cara O natural tá querendo queimar o relógio Precisa... Tem um resultado muito importante agora E olha esse empurrão por ali O Juizão não marca a falta Segue o jogo Deu tapinha a frente Tá lá dentro Gol Do Botafogo de Ribeirão Preto Ampliu o fogão E é o gol pra concretizar a vaga Pro quadrangular Mandou ali pro fundo da rede Então... Com o consisted Lar contain Maravilha Maravilha Car Design Maravilha 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 Maravilha